Essa é a quadrinha do Juvenal. És a champanhe em taça de cristal. És o decor e o charuto ser rival. Teu corpo tem lá, o sabão da isucas e o gosto das águas das primeiras chuvas. A senhora conheceu ele pessoalmente? Gosto, passou 20 anos comigo aqui. Aí ficava lá no hotel. Só de pijama. Só de pijama. Pode me falar depois de me encontrar. E às vezes ele ia... Pode me encontrar, sim, porque então... Uma vez os cachorros pegaram uma briga e ele era... Laura! Foi lá embaixo, foi buscar lá embaixo. Oh, Laura, por Deus! Gostava muito dele. E o que é o Acre para a senhora? Desinvestimento de encontro. O Acre é quase... Laura, não... Eu não nasci aqui, mas vim para cá com 5 anos de idade. E o hotel era um lugar muito animado, né? Da intelectualidade daqueles anos. E a senhora era a única direção que tinha. Tinha bilhar, tinha bebida, tinha tudo. Era do Valério Estevam, do meu primeiro palco. E a senhora... E ele no convívio, como é que era? Ele era muito alegre, era sempre divertido. Não se podia ficar perto, porque cada palavra dele, ele jogava... Ele é milhão de estúdio. Cada palavra? Cada palavra era uma pornografia. Então, não me falta mais nada. Meu marido não deixava eu ficar perto. Esses versos meus eu decorei, estúdio. Mas Laura existiu mesmo, ou era uma ficção? Se chegar da madrugada e eu... Eu acho que era imaginação. Mas ele... Eu encontrei Laura. Ele escrevia... Tem só palavra na Laura. Ele tem um poema que ele até... Ele até publicou, que ele diz... Vinda a alma. Eu não tive... Não fui te ver essa noite, porque eu fui publiciça. Ele falou isso. Já tá no coletivo, ele está publicado. E a senhora lembra da despedida dele? Me lembro. Por sinal, ele morreu em Manaus. A senhora sentiu a... Sentiu. A presença daquele hóspede tão especial? Passou quase 20 anos com a gente. E pagava direitinho? Não tinha. Como não? Ele era muito preguiçoso. Ele não ia me receber, não. Mas dava... Olho para este e fiz o lado. Olho para ela e fiz o lado. Nunca ficou bem. Olho para todos os gritos do mundo. E dos poemas dele, qual que a senhora acha mais bonito? Eu acho que o poemas dele é da Laura. Da Laura, né? Claro. Mas ele não chegou a publicar. E qual é a expectativa que a senhora tem da sua sobrinha de escrever, contar essa história toda? É, né? Obrigado. É uma coisa que releva... Faz aí, Jorge. Pois é, eu vim. Eu vou na sua casa para ir buscar a senhora bem na minha frente. Cheguei lá, o rapaz disse... Ah, já foi. Obrigado, que está dando a chance da gente fazer esse ato, viu? E a gente vai lá, sim. Ah, não. Mas agora... Eu não tenho essa força, mas... Não, mas ele deixou a senhora com a gente aqui mais um tempo bom. Almoçamos hoje no palácio. Pena que a senhora não foi. Viu, bim? O país já tem que participar. Senhoras e senhores, entregue a comunidade do Acre às novas instalações da fundação de doutorão em mim e vai se mostrar. Afasta! Senhoras e senhores, entregue a comunidade do Acre Deus, entregue a comunidade do Acre em mim e vai se mostrar. Saúdei, entregue a comunidade do Acre Salve esta casa, nova e morada, toda a jornada vamos conquistar. Salve esta casa, nova e morada, toda a jornada vamos conquistar. E aí, o que você está achando? Salve esta casa, nova e morada, toda a jornada vamos conquistar.